In the dark of night, the stars light up the sky, we see them flying free, that's just like you and me, everyone is lonely sometimes. Josie, cozinheira, erga a tampa da minha assadeira aí, nega. Ó, galera, já começou o moído aqui do nosso churrasquinho, né Josie? Uma tijuquinha gelada. Ô Josie, vai cantar pra nós hoje no vídeo, né? Vai dar uma palhinha daqui a pouco, né? Então o pessoal que não sai do vídeo, né? Que ela vai cantar daqui a pouco, ela é cantora, gente. Ó, vamos fazendo maionese, os meninos estão polindo os caminhões. Esquisito, ó, me polir aquela roda dianteira lá, esquisitou? Polir, ficar... Esse aí é o William, gente. Olha aqui, William. Esquisitou, como é que é a história da cueca verde? É isso mesmo? É tudo verde, gente. Isso aí é uma adoração, Bruno. Parsa, putaria, já fizeram um vídeo se beijando hoje, aí já me... Nananananana, você tá doido. Olha, eu já tô com uma massa ligeira sendo na assadeira, depois pegar, né? É, eu posso. Caraca, ia assim, que era uma sozinha de nada, viu? Uma ação. Uma ação, menina, diferente. Entra, nossa, lá debaixo. O que nós toda aí não tinha, aí no mercado. É, achei lá. E hoje nós mandamos um jemazinho, ó. Na galera que me deu o cara, que me disse que eu dei o bonequinho, olha. Chegava, mandou a mensagem com a gente que eu pedi o bonequinho. Eu vi o vídeo? Eu só queria agradecer a vocês. É? Ó, o Matheus, viu no vídeo que nós postemos? Beijo, Matheus. Nossa, assistiu o vídeo nosso e tirou o pedacinho e mandou pra nós aqui, aí sim. Legal, eu quero entrar ali o bonequinho ali, ó. De mulher pra mulher, supera! De mulher pra mulher, supera! Demolou mais fã, mais fã, mais fã. O nosso fã assistindo nós ali, gente. Vai queimar a carne! Vai queimar a carne! Se ele não te quer, supera! Se ele não te quer, supera! Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Não fala pra mim que dessa vez você vai falar ou não. De mulher pra mulher, supera! De mulher pra mulher, supera! Nossa, cantei muito! Ai, isso aqui tá o deserto fudido, ó! Ei, parceira! Galera, faz altos shows! Vocês tem que ver, gente, a gravação dela. Tô parada, gente, mas... A gente volta de vez em quando. E cadê no Instagram, né, os vídeos do show, né? Tem alguns vídeos lá no Instagram. Depois eu vou botar no Instagram o link da Josi ali, galera. Pra vocês seguirem lá e ver no IGTV, né? Pra os vídeos maiores do Instagram. A gente tá zoando aqui, brincando, mas ó... É, a gente tá na brincadeira, tal... Tudo bem, o negócio profissional mesmo é top! Não, 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 não. Eita Desde esse e a saída Vou pegar essa carreira A preta carregou onde já Esperando a minha A minha carga É muito bem a minha Minha do buraco futa Interior, né? Antes de eu começar a dirigir Eu já tinha assistido a ser Faz três anos Não, foi a filha aqui É a loja aqui Vamos aguentar A hora eu fiquei com o dedo Tirar o nome da mão Ah, eu vou tirar Ah, tá bom, velho Tá louco? É, não é original E agora a gente no grupo Eu falei, eu falei, eu vim aqui na Na loja ali, encontrei uma chapinha Com a minha esposa Eu falei, ela pagou já Olha lá onde é ela Tá aberto, você? Mais ou menos Que legal, esse bichão Eu já vi você pelos vídeos Mas será que é verdade Que esse bichão é todo rosa aqui? Tô lá, né? Tô bonito, né? Tô bonito Você viu ali, né? Deu mó viola, né? É, claro Não pode estar só no endereço Deixar uma paradinha Deixando aí Depois que você vai assistir Vocês carregam o pedaço aqui 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 É, pra mim é pedaço Vocês viram direto pro lado de Maravá aqui Só a primeira vez Primeira vez Segura aqui, né? Você tem que saber aqui Segura Vamos lá Vamos lá, vai aqui Vai ver 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 Vai conhecer o giro final É Vocês davam voltar, né? Tudo É uma questão de matemática Matemática Porque é matemática Ela não vai voltar a passear não Agora tá ruim É Mas é porque... Não vai voltar, né? Não vai voltar a passear não Tudo mais foi isso aí, galera Agora eu vou comer o resto da salada A louça tá quase pronto Hã? A louça tá quase pronto A louça Ah é, a louça tá terminando a louça, né? Tem a sua alegria Beijo, amor Tchau, tchau 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 Tchau